Legal, vamos falar, como que a gente sabe se é um bom negócio ou mau negócio? Por exemplo, eu estou pedindo 400, o total, os ativos, tudo, mas eu só faço sem líquido. Como eu sei se isso é um bom investimento ou um mau investimento, se eu sou novo investidor? Nessa reunião a gente tem que explicar para a pessoa que está comprando que ele também tem que fazer o trabalho dele, ele tem que entender onde é que ele está entrando, a gente só dá opção, a gente dá as melhores opções e verifica tudo. É aquela coisa, as primeiras perguntas sempre são as mais comuns, a primeira que sai do braseiro. Você é tão bom, por que está vendendo? A parte legal aqui dos Estados Unidos de lidar nesse ramo é que é sempre claro, não estou dizendo que é 100%, mas é muito mais transparente, então o cara põe lá, razão por qual eu estou vendendo, tem um campo no sistema para a gente. Estou trocando de ramo, estou mudando de cidade, estou me aposentando, não tenho mais tempo, tenho outro business que está tomando meu tempo, tem tudo isso lá. E acaba se provando verdade em 98% dos casos que a gente vai ver, conversa com o dono, você tem esse termômetro, o comprador vai ter essa oportunidade de verificar tudo isso. Outra pergunta é... Não, mas como que é um bom negócio, você estava perguntando. Então, acho que a pessoa que está representando o vendedor, o trabalho dela é colocar os números da melhor forma possível, porque se tiver qualquer coisa fora, lá na frente, na diligência, vamos ter problema. E não é isso que a gente quer desperdiçar tempo do cliente, entendeu? Então, assim, está bem estruturado aqui, às vezes está um pouquinho mais caro aqui e ali, entendeu? Mas, por exemplo, esse aqui que ganha 110 mil dólares por ano, essa gráfica, vamos falar, o preço dela suporta mais ou menos uns 250 mil dólares, na verdade, porém ele tem 145 mil dólares de inventário e equipamentos, aí a gente chega no preço, entendeu? E aí eu, como o comprador, ia falar... Você pode negociar à vontade. Ele custou isso e a desapreciação... Não, mas é, o preço já está... Eu, normalmente, peço para os clientes, quando o listing é nosso, já me fala quanto que valem esses equipamentos hoje, se você fosse comprar usado. Isso, já com a depreciação, uns 30% do valor total. E tem negociação também, eu falo assim. Sempre. Tem tudo, tudo é negociável. Tudo é negociável. Até assinar o contrato, meu filho, negociaremos até as vírgulas, por que não? Não, mas assim... Mas não de forma indecente, né, Paulo? Não, não, não. Porque aqui não existe, aqui não existe isso. Ah, está listado por 100, vou oferecer 50. Isso não existe aqui. Assim, dá para oferecer, mas só que tem que ser bem certinho aí e a gente tem que achar um negócio que realmente está super altamente precificado. E outra coisa que a gente sempre fala, o cara, às vezes, o brasileiro vem culturalmente, não tem um problema com isso, mas a gente explica. Você quer que ele responda, você quer que ele te dê uma contra-oferta. Se você fizer algo muito agressivo, ele fala, ele não te responde, obrigado, entendeu? Não, não, obrigado. Fica nisso.